Se meus olhos tirassem fotos das poses que você faz Eu nem buscaria mais Seu beijo tem gosto de doce de leite Quanto mais eu te beijo, mais aumenta minha sede Quanto mais eu te provo, mais ainda te aprovo E pra mim é difícil dizer não pra esse vício Espetáculo te conhecer, festival de amor e prazer Meu coração fez um fã-clube só pra você Oh meu amor, eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã-clube só pra você Depois do show na cama que cê deu Meu coração fez um fã-clube só pra você Oh meu amor, eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã-clube só pra você Depois do show na cama que cê deu Sua fã número um sou eu, sou eu Eu sou eu Eu sou eu, sou eu Olha, eu sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Meu coração Só pra você Depois do show na cama que cê Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada, minha casinha Mesmo que de longe tão pequenininha Menininha, ela brilha mais toda vez que te vejo